Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Então, hoje a gente veio explicar e comentar com vocês sobre a lista da despatch de casais que saiu agora. Gente, se você não tá sabendo dessa lista, vamos situar vocês rapidinho o que aconteceu. Quando o Genkai saiu, que a gente sempre sabe que a despatch libera um casal bombástico no começo do ano, que, bando aí, a gente falou sobre o Genkai num vídeo maravilhoso do canal. Vou deixar linkado pra vocês. Foi um dos nossos primeiros vídeos, né, que a galera gostou muito e tal. Então, logo depois que saiu o Genkai, saiu uma suposta lista de casais que a despatch tinha que iam liberar, ser liberados ao longo do ano e tal. Só que a gente deu uma olhada nessa lista e achou muito fanfic. Tinha uns casais que não combinavam. A gente falou, não é? Não, acho que não. Não deve ser, não. Só que agora, depois que saiu de Rio e Daniel, que a gente também fez um vídeo, um bala, pode lá dar biscoito. Tem muitos vídeos que vocês darem biscoito pra gente. Saiu uma nova lista. Só que dessa vez, porque a primeira lista que era tipo a fanfic, era tipo, lista de casais. Era tipo, fulano de tal com ciclano. Essa não é necessariamente uma lista de casais. É só, tipo, quais grupos a despatch sabe que a pessoa tem uma namorada ou um namorado. Não fala quem é do grupo. Às vezes fala, mas às vezes não fala. Sim. E não fala com quem é dessa pessoa tá namorando. Não é fulano namorando com ciclano. Exatamente. Só que já teve muitas confirmações dentro dessa lista que... Exatamente. Por isso que a gente falou, meu Deus, peraí, calma. Tem coisa aí. Tem coisa aí, porque tem muita coisa que foi confirmada. Exatamente. Tem coisas confirmadas, então apesar de tudo não estar sendo confirmado até agora, não é tudo que foi confirmado, faz a gente crer que essa lista é mais verdadeira do que a primeira. Então a gente vai dar uma analisada nessa lista hoje. Então vambora. E pra quem não viu a lista, né, a gente vai mostrar pra vocês aqui, ela aqui agora, pra mostrar quais são os idols e grupos que estão envolvidos nessa lista. A Jennie e a Jisoo do Blackpink. Três membros do EXO. Um já sabemos que era o Kai. Duas membros do TWICE. Uma já sabemos se é a Jihyo. Dois membros do NUSH. A Irene do Red Velvet. A Nancy do Momoland. Um membro do Super Junior. Um membro do NCT. Um membro do Icon. E um membro do Winner. Bom, gente, e essa lista, ela mostra muito mais credibilidade que a outra. Porque o que mostra aqui faz muito mais sentido. Como, por exemplo, o membro do Icon, supostamente, é o Song. Porque ele já saiu esse ano que ele estaria namorando com a Daisy do Momoland. Então, assim... Mas confirma... Vamos às coisas que já foram confirmadas. Vamos analisar. Vamos lá. Jenn Kai. Jennie. E um dos membros do EXO Kai. Temos membros do TWICE. De Ryo. Com o Daniel. Exatamente. Já foi confirmado. Igual, por exemplo, não foi nada confirmado. As agências supostamente negaram, mas a gente não pode, né, também esquecer o fato que a Nancy foi ligada com o Kill do The Boys. E a Nancy tá na lista. E a Nancy tava na lista. O nome dela é só Momoland. É Nancy Momoland. Então, mesmo se ela não esteja namorando o Kill do The Boys, enfim, ela tava saindo, tem amigos. Então, assim, a gente já vê que tem um... Onde é a fumaça a fogo, né, gente? Eu falei, a gente não tá querendo expor nenhum dos seus faves, não tá gente? Não, pelo amor de Deus. E dando uma estudada na lista. Entendeu? É só isso que a gente quer. Ou seja, dá pra ver que é uma lista com muito mais credibilidade que aquela primeira. Muito mais, muito mais. Tem um fundinho de verdade ali, porque muita coisa já foi meio que, tipo, meio que confirmada. Exatamente. Ou se não tem confirmada, teve um humor, tipo assim, aconteceu alguma coisa. Como, por exemplo, um membro do Super Junior com outro membro do Twice. He too e Momo. Então, agora a gente vai começar a entrar nas partes das nossas especulações. É, exatamente. A partir daqui, não tem nada confirmado. Não vem xingar a gente lá embaixo. Eu não sei de nada. Aqui é só a gente especulando mesmo. A gente mostrou a lista pra vocês. Agora é um papo, é uma conversa informal da gente pra vocês e da gente expor na nossa opinião. O que a gente acha? E fica até o final, que a melhor parte é no final. A gente não tá zoando. Não estamos zoando mesmo. É sério. Não é motivo. Fica até o final. Fica até o final. Fica. Nossa opinião é o seguinte. Momo e He too. Estavam namorando ou não, Isadora? Na nossa opinião, sim. Eles estão juntos. Na nossa também. É, porque... Na nossa também. Na nossa também. Na nossa. Eu falo pro nosso uns e ela pro nosso uns. A gente acha que sim, cara. Sim. Por motivos de experiência no K-pop. Exato, experiência no K-pop. Quando tem alguma coisa, algum escândalo envolvendo algum idol, a empresa, ela sempre, ela nunca espera. Ela sempre vai abafar o caso, vai negar. Nega vermentemente. Na hora. Isso é rumores. Sem cabimento, sem embasamento. E se vier de novo a tono, nós vamos tomar medidas legais. Mas é sempre na base das ameaças. É sempre isso. No processo. A princípio é a J.Y.P. Que é negada. Depois a label S.J. Que nem a SM. Não, a gente tá olhando a verigona. A J.Y.P. voltou atrás. A gente tá averigona. What? Que? Como que você, na mesma semana que sai um dos maiores escândalos de namor do ano, com um membro do Twice, vai voltar? Tipo assim, sabe? Você vai dar esse pano pra imprensa, tipo, ficar mais em cima. Voltar atrás. Você vai negar e depois vai voltar atrás do que você falou pra falar que vai avaliar? Pra depois falar que de fato era realmente mentira? What? E não manteu já que era mentira? Por que que não manteu ali? Manteve e fala assim... O problema é decente. Ela não quer negar a princípio. O problema é dela. A gente tá negando. Por quê? Por quê? Vamos dar agora a nossa visão dos fatos. O fato é o seguinte. O H.Y.P. é 14 anos mais velho que a M.O. Isso já na Coreia seria... Aqui no Brasil já seria escandaloso. Na Coreia, então, Fih, é nu. É. E assim, o H.Y.P. e Daniel Peitar, todo mundo, falaram que estavam juntos. A TWICE tá passando pela pior fase da carreira delas, eu digo assim, de problemas internos. Não de venda, elas continuam muito. Exatamente. Mas elas têm, né, o negócio da Minai. Então tem coisas muito sérias acontecendo dentro do grupo que, tipo assim, atrapalham um pouco a saúde do grupo. Então eu acho que o H.Y.P. e a M.O. tomaram a decisão executiva. O Super Junho também tá sofrendo boicote. A gente fez um vídeo a respeito disso, que caiu esse fim de semana. Ou seja, os dois grupos, tipo assim, não estão nos melhores momentos, assim, não em questão de dinheiro, de venda, mas em questão de dinheiro pessoal. Então eu acho que eles devem ter perguntado. Vocês querem assumir esse risco aí, assim? Eles falam, não. Não. Não, não. Deixa quieto. Não, não. Não, quer pagar pra ver o que vai dar. Não, vamos deixar quieto que não é o melhor momento pra assumir isso. Também é. Nossa opinião, tá? É nossa opinião. Eles podem não estar juntos mesmo. Podem não estar juntos, gente. É o que eu acho. É como a gente lê como duas pessoas que gostam de K-Pop e conhecem essa indústria há muito tempo. E a culpa é porque nós somos blogueiras. A gente acompanha com muito mais afinco do que pessoas normais, então. E nos fóruns coreanos, muita gente comentando que isso era verdade, que eles estavam abafando. Então a gente vê... E os fóruns coreanos têm um pouco mais de credibilidade do que a gente vê aqui, né? Porque eles estão lá, né, gente? Eles veem o que tá acontecendo. Exatamente. Aí a gente também tem as nossas especulações, por exemplo. A gente sempre desconfiou que a Irene namorasse. É, tem sempre aquele meme, né? Que ela não odeia homens. A Irene hates memes. Cara, ela é a cara da minha melhor amiga. Ela não odeia homens. Ela só tem uma pessoa que é dela e ela sabe. Minha opinião, eu acho que é porque ela tem alguém. Eu acho que ela tem alguém que ela tá namorando. Exatamente, entendeu? E sério. E sério. E a nossa especulação é de duas uma. Ou é um idol que a gente nunca chiparia ela com. Tipo um membro do Winner. Ou um cara no Guts conhecido. É, um membro do Winner que tá na lista. Tipo assim, tem um membro do Winner na lista. Eu sempre imaginei que uma das meninas do Red Velvet, não sei porquê. Por causa de coisas que eu já li fora Coreia, porque eu sou muito wide stand. Eu também sou muito SM stand. Eu sempre imaginei que uma das meninas do Red Velvet namorasse com alguém de dentro da wide. E não sei porquê. Então essa lista me... Tipo assim, faz sentido pra gente. Tanto é que a gente não quis gravar um vídeo da outra lista que saiu, porque não mexeu com a gente. Agora a gente sentiu tanto quando a gente leu essa lista que a gente falou, mano, a gente tem grau, meninas. E não é só pelo biscoito. Não é pelo biscoito. É porque a gente quer conversar com vocês. Exatamente. A gente quer que vocês deem a sua opinião, a opinião de vocês também. E gente, uma coisa que a gente sabe que o K-Pop faz muito bem é analisar casal, né? Ou é pegar acessório igual que tá usando, blusa, bone, essas coisinhas assim. Fotos tiradas no mesmo lugar, num momento, tipo assim, numa época parecida, no mesmo tempo. E eu acho que também um dos motivos que o K-Pop é tão bom nisso é por dois motivos. Eu acho que é cultural, porque a gente sabe que casais no K-Pop... Não só no K-Pop, casais coreanos gostam de ficar no couple outfits. No Brasil a gente não tem tantas coisas. No Brasil não tem isso. Lá eles gostam de aliancinha, lá eles gostam de roupinha igual. Couple outfits. Eles têm isso culturalmente. E também pelo fato que, tipo, como eles não podem namorar, eu acho que essa é a forma que eles demonstram pro outro que eles têm alguém. Entendeu? Então, e todo mundo sabe que é nesses eventos, que é nessas coisas, tipo, as Olimpíadas dos idols, esses eventos de final de ano, que todos... As premiações. As premiações, que rola os flertes. Tanto que isso já foi confirmado por vários idols. Vários idols. Você fala que ali que tá interessada numa pessoa, você vê a lixa e você investe. Exatamente. E então, assim, saiu agora uma thread no Twitter. Fica aí que essa é a parte do dedo do cubitari. Essa é a parte, essa é a parte, que especulou um casal, fez essas junções que, assim, fez a gente perder o rumo, perder o sono, perder tudo. Vale frisar que, mais uma vez, não vem jogar hate pra gente no comentário, a gente não tá querendo expor ninguém, a gente tá dando nossa opinião no canal, onde a gente tem mil amigos que veem a gente, que são vocês. Gente, vocês são nossos amigos, aí a gente como se estivessem conversando aqui na sala de origem grata. Exatamente. Vocês começaram a ver aqueles indícios que eles estavam na mesma cidade, na mesma época, tirando foto no mesmo lugar. Uhum. Fazendo coisas parecidas, programas similares. Tem o fato que as meninas do Blackpink têm uma ligação com o ex, porque, né, David Janky, mesmo se você acredita que esse casal é fanfic ou não. A verdade é que eles saíram na porra de um dente, porque tem a foda de espete lá. Então quer dizer que, tipo, os meninos do ex com as meninas do Blackpink não é a loucura do mundo, entendeu? Não, e além disso, tipo assim, a Jisoo, ela é a membro mais velha do Blackpink, ela é a mais madura, a mais séria, e o Su é o líder do ex, então, tipo, eles têm muito em comum, eles são muito maduros, muito responsáveis, então, tipo, cara, é um casal que faz sentido. Exatamente. E o mais interessante disso tudo é que depois que os fãs começaram a perceber isso só em fotos e tal, eles começaram a puxar arquivos de vídeos dos dois, de poucas interações que eles já tiveram, e cara, é porque aquela coisa, né, porque a gente tem que ler nas entrelinhas, porque não é aquela interação que o cara tá, tipo, olhando pra menina, mas dá pra ver que ele ficava olhando pra ela em show, ele encostava nela e ela, tipo, não retraía, sendo que a gente sabe que quando, tipo, o Aida nem encosta no outro quando ele tá perto, eles, né, nossa, até na hora que o Aida vai tirar uma foto com a menina, ele faz assim, ele nem encosta, ele nem encosta, sabe, é uma coisa muito bizarra, então, tipo, por esses vídeos, a galera tende a acreditar que talvez eles possam estar ou ter tido uma relação, enfim, não sei se eles ainda estariam juntos e tal, mas, cara, pra nós, assim, faz todo sentido. Faz muito sentido. Faz todo sentido esse casal, tipo assim. E pode ser que eles sejam só amigos mesmo também, gente, mas eu gosto de falar... E pode ser que não seja nada, pode ser que seja fanfic, mas... É, pode ser que nem amigos eles sejam, pode ser que seja só, tipo, ah, coincidências, acontecem, coincidências acontecem. Mas a gente deixou passar uma coincidência ano passado que culminou em Genkai, né? Exatamente, que os dois estavam em Paris juntos e tal. Botaram foto na Torre e foi juntos, na mesma época. Então, assim, será que tem alguma coisa que a gente tá perdendo aí? Exatamente. Porque eu acho que mais fanfic do que acreditar que, sei lá, que surrou e... de sul é real, é acreditar que 300 mil pessoas que tem entre 20 e 30 anos não namoram. Não namoram. Exatamente. Acreditar que eles são todos santos que eles não namoram. Felibatários. Exatamente. Escolha esperar. É. São todos assim. Só que não, gente. Tem muita gente ali, Fih. Então, assim... Exatamente. Cara, esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Basicamente isso. É basicamente a gente sentado conversando com vocês sobre um assunto que a gente achou muito interessante e a gente precisou vir falar com vocês. Cara, a gente vai, tipo assim, tenta buscar a lista. A gente vai deixar a lista aqui pra vocês. E é isso, gente. Cara, é isso. Espero que a gente tenha explicado direitinho a nossa opinião, as novas especulações. E comenta aqui embaixo também as especulações que vocês têm a partir dessa lista. Sim. Ou fora dessa lista também. Ou fora dessa lista que vocês acham. Um casal que vocês acham que é real, que ninguém ainda presta atenção na grande mídia. Então, quem que você acha que tá namorando? Tipo assim, não, você não sabe com quem, mas tem certeza que tá namorando. Tem certeza que fulano desse grupo tá namorando, sabe? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo e completa o vídeo, que esse vídeo é engraçado, muito, muito bom pra gente especular. E é isso. Um beijo. Anião!